Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu vou ensinar pra você como liberar espaço no seu HD, né? Pode ser que seu HD ou SSD esteja bem cheio, aí você tá passando por problemas aí, tentando instalar um jogo, tentando fazer alguma coisa aí e não tá conseguindo instalar. Vou ensinar pra você dois procedimentos que podem ajudar a você liberar espaço no seu HD. Esses procedimentos são bem simples, bem fáceis, talvez você já tenha visto por aí, beleza? Mas eu vou ensinar aqui pra você o passo a passo. Olha só, o problema que você vai fazer, né? Se o seu HD tá cheio aqui, vai parecer que tá vermelhinho aqui, o meu tá um pouquinho mais da metade aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai apertar as teclas Windows mais R, apertou a tecla Windows mais R, você vai digitar o seguinte aqui, ó. Temp, digitou Temp, tá dando pra ver aí, galera? Digitou Temp, agora você vai continuar aqui, né? Seja no Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 7, é tudo praticamente do mesmo jeito. Aí nós estamos dentro da pasta Temp, que são arquivos temporários, no caso aqui eu sempre faço esse procedimento, né? Vou selecionar, dar um CTRL A aqui e selecionar tudo pra vocês verem o tamanho que eu tenho aqui de arquivos. Mas, pra você, pode ser muito mais. Eu já limpei computadores que estavam com 50 GB nessa pasta aqui. Aqui eu só tenho 90 MB. Selecionou tudo aqui, aperta o Delete, deletou. Se aparecer essa mensagem aqui, você pode selecionar a caixinha, clicar em Ignorar aqui e pronto. Agora você vai fechar, vai apertar novamente Windows mais R e agora vamos colocar um percent aqui, no início um percent no final. Dá um OK e agora outra pasta, que provavelmente deve estar com bastante arquivo também. Vou vir em propriedade pra gente olhar aqui, ó. Aqui, né? Como eu disse, eu faço limpeza periódica disso aqui, ó. Chega um pouquinho pro canto pra vocês verem aqui, ó. Eu faço limpeza periódica disso aqui. Então, pra mim, não tem muito arquivo. Eu faço praticamente todo dia isso aqui. Mas, também, essa pasta eu já peguei, pastas assim, com vários e vários GB aqui. Então, você faz a mesma coisa que você ia fazer na outra. Dá um CTRL A aqui, seleciona tudo, aperta um Delete e agora você marca essa opção aqui, Continuar, né? Se der algum erro, você coloca em Ignorar. Prontinho, 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 né? Prontinho, né? Espera apagar aqui. Apagou. Agora, provavelmente, vai ter liberado o espaço. Não, peraí, tem mais um passo. Tem mais um passo. Tem que vir aqui na lixeira, ó. Abriu sua lixeira. Tá aqui atrás da minha telinha aqui. Deixa eu chegar um pouquinho pra cá, né? A lixeira aqui. Se não tiver aqui na área de trabalho, você pode digitar a lixeira aqui embaixo que vai aparecer, ó. Digitou lixeira. Aparece. Você vai conseguir abrir lixeira também. Abriu lixeira. Vai ter que desvaziar lixeira. Tem um botão aqui pra desvaziar lixeira. Ou você pode só clicar em cima da lixeira com direito e esvaziar a lixeira. Esvaziou a lixeira, vai apagar tudo ali e vai definitivamente liberar o espaço. Deixa eu voltar minha fotinha aqui pro canto aqui. Dá uma aumentada. Agora, ó. Então é isso aí, pessoal. É bem simples, bem fácil. Você consegue liberar um espaço bacana aí no seu HD ou SST, né? Pra você poder instalar os jogos ou colocar mais arquivos no seu computador. Basicamente, então, o vídeo de hoje é isso aí. Bem simples, bem fácil pra te ajudar aí. 2024, esse vídeo, né? Atualizado. Mas provavelmente ele vai servir pra vários e vários anos aí. Esse mesmo procedimento. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Link nos meus grupos de ofertas e redes sociais na descrição. Até a próxima! Tchau, tchau!